Tá certo, praia é praia, né? Bom, e a partir de segunda-feira, quem comanda aqui o Jornal de Verão é a minha colega repórter Natália Frué. Mas eu ainda volto hoje, 10 para 7, no Banho de Cidade e amanhã também, sábado, no Banho de Cidade, trazendo as informações aqui direto do litoral. Valeu então a companhia, valeu o carinho, e você fica agora com a Fernanda Farias no Boa Tarde RS. É com você, Fernanda. Valeu, Claudio. Parabéns pelo trabalho aí, logo mais à noite a gente se encontra no Banho de Cidade.